Meu Deus do céu, rapaziada. Eu estou com a Land Rover na mão, que céu. Mano, eu nunca fiz uma loucura tão louca dessa na minha vida. Catando o carro da Tamiris. Espera aí, Edu, espera aí. Aí, olha. Agora vai. Mano, é muito difícil dirigir esse carro aqui. Ele é grande. Olha a dor de um bando. Olha a dor. Mano, eu não estou vendo nada, velho. Só não posso bater esse carro, mano. O que você está fazendo, Edu? O que está acontecendo, Edu? Derrubei. Deu bom controle, quebrou. Nossa senhora, mano. Cadê o preço? Eu vou aí, eu vou aí. Vai em quem? Vai logo, Edu. Vai ficar uma puta. Vai ficar uma puta. E agora? Será que eu buzina? Buzina, buzina, faz onda. Buzina, pera aí. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Mamãe! Chamou o Thiago também? Chama o Thiago também. Thiago! Papai! Cadê eles? Cadê eles? Eita Pega, abriu um negócio aqui do lado. Vocês não estão vendo, Dur? Buzina, segura a buzina. Não, mas daí vai ficar muito barulho. Eu acho que eles nem estão vendo nós. Negóia, dá para pegar o carro escondido para... Tem alguém vindo ali, tem alguém vindo ali. Cadê? Onde você viu? Papai! Oi mamãe! Eu acho que vai abrir o port... Não vai ter, não vai ter... Filim vai dar... Filim vai dar uma brilha! Ai abriu! Oi! Não, já morro, já morro! Tenho limitação menino? Tenho! Já volto! Mamãe! Minha mãe, você pegou a chave? Você é um burro! Vamos, vai! Deixa eu ver o carro lá! Olha a chave! A Dur, achei que você tinha pego, mano! Você achou que eu vou ir pegar? Chama, filho! Chama, meu parceiro! Cadê a música? Põe a música, Dur? Está pitando o cinto. Rapaziada do céu, mano! Será que eles vão vir atrás de nós, Dur? Provavelmente... Oi, Dur! O quê? A rua é estreita com a cor aqui. Mano, esse dia... Hoje eu tirei o dia para... Nossa! Mano, acho que eles estão todos lá no meio da rua. Não, hoje eu tirei o dia para fazer merda, mano. Que isso, velho! Nem que não sou isso no rosto, hein? Então, o carro não passa aqui, mano! Mano, vamos ligar para o Thiago? Cadê o seu carro? Segura aqui, segura aqui. Liga, liga, liga! Deixa eu ligar para ele. Nossa, ele vai ficar... Sabe o que ele vai ficar pistola? Apesar que o Thiago é muito da zoeira, né? É, então. Vamos ver. Nego, está pitando. Você tem que colocar o cinto. Calma aí, que eu estou achando o... O contato. O contato. Aí, achei, 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 achei. Papai! Olha aqui, papai! Olha aqui, papai! Você vem trazer meu carro agora. Mamãe! O filhinho tem responsabilidade. Nossa, o quebra-mola, o quebra-mola! O quebra-mola! Olha aí o filho! Vai do meu carro agora! Eu vou! Rapidinho, eu estou aí! Rapidinho, nada! Vamos! Onde você está? É filho, Loi! É meu filho! Eu estou aqui, ó! Nossa, eu estou desfinitado! Vem já ter esse carro! Estou quase na saída do condomínio aqui. Mas não vai dar uma voltinha só na rua, já não volta! Eu estou desfinitado! Ô filho! Traz o carro, filho! Por favor! Que graça mesmo! Fala para a mamãe vir buscar! Traz aqui! Não vou buscar não! Você vai entrar nesse carro aqui! Vem, né? Traz aqui! Traz aqui que ela está esperando aqui! Olha aqui onde eu estou entrando! Nossa! Você está aqui pertinho? Não! Ele está na rua de trás, eu acho! Não! Então passa aqui na rua aqui na frente! Então tá! Vou dar uma passadinha aí! Tá bom! Falou! Mano, mas o Thiago que ele entra na resenha! Ele entra! Ele vai ser um pai legal! Ele vai! Não! Ele é muito pico! Só que daí a Thamiris está com pistola, né mano? Porque tipo assim, a Thamiris vinha na pouca sexta, tá ligado? Aí do nada aparece o Thiago falando que eu sou... Porque eu sou filho dele! Imagina o jeito dela! Ui! Nego! Nego! Deixa eu passar o cinto aqui, mano! Que está pitando esse trem aqui! O que é esses negócios brilhantes aqui, né? Nego, mas... É para proteger! É para não machucar aqui no lado! Ah, entendi! Nego, você ficou tão bonitinho com esses negócios brilhantes! Não vi graça! Nego, você está dirigindo igual uma pessoa que eu sei! Sabe o que nós devíamos fazer, mano? Lá nos atos, lá nos moleques, tudo mostrar, tá ligado? Muito pica isso! Só que eu acho que... Nego, eu acho que você fica até mais bonito, né? Olha só! O que? De brilhinho? É! Ui, Nego! Nego, é muito forte! Nego, para com isso! É, mas não pode levar multas! É aqui! É! Senão ela vai deserdar nós, Nego! Vai! Vai deserdar! Mano, ele deve estar lá na frente com umas Airsoft! Olha lá, ele está lá na frente! Olha lá, ela procurando! Olha lá, ela procurando! Ah! E está indo em direção ao seu carro! Ah, não, não, não! Aí parou! Aí não! Aí parou! Não! 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 Mamãe! Ah, não! Ela está no meu carro! Mamãe! Não, parei aqui! Ela está falando de pau! Parei, parei! Desci! Vou parar! Calma, não! Mas tem que guardar a vara! Se você não for orçar mais, você vai apanhar de mim! Não, não, não! Não, não! É de um minuto! É de um minuto! É de um minuto! Tô descendo, tô descendo! Desliga! Desliga! Eu desliga! Vai apanhar aqui! Aí, vai! Mamãe! Não, não, não! O irmão já te batou na bunda? Então você vai apanhar agora! Já bati! Já apanhei! Ah! Moleque! Dá chave! Dá chave do carro! Dá chave do carro! Não, está lá dentro! Você fez de irmão! Você também, tá? Não, eu não fui! É, pega ele! Eu também! Não! Aqui foi toda a pérola! A pérola falou, pega o carro da minha mamãe! Não faz isso escondido! Caramba, você esperou fechar o portão e pegou o mamãe! Ô filho, separa essas coisas aí! É, amor! Então você deixa esse menino ficar dormindo dentro de casa! Na hora que você ver só, você vai ver! Acabou todos os seus whisky! Você não bebe não, né? Ele não bebe! Ele não bebe! É, bebe eu não bebo! Mas tipo assim, churrasquinha e festinha, o filhinho gosta! Não é, foi só... Viado! Você sabe eu dirigir isso aqui? Eu prometo que eu cu... Ah, eu acho que eu sei, velho! Sabe, né? Ô, mas é outro naipe, né? Tipo assim, é um carro alto e totalmente... Você viu como essa madraça é rica? Sabe o que eu estou imaginando, minha madraça milionária? Não, olha que um dia você deixar eu ir por moleia... Não, não vai, não! Não? Não! Você não tem idade pra namorar não, filho? Olha, eu chamo de filhinho! Já aceitou! Já aceitou! Já aceitou! Já aceitou, moleque! Espeça tudo! Chamou de filhinho! Vai pra lá! Já tá bom pra lá! Eu conversei com a pera, ela falou assim... Ô, filha! O que você está achando de ter um irmãozinho? Ah, quer saber de uma coisa? Eu gostei! Pode aqui, pera na linha! É, tipo assim, eu não ia fazer com o carro um pouco, mas... Sabe? Não, viado, não mexe, não! É! Ah, daí você fica bravo, né? Você não fica bravo o quê? Eu não sabia que eles iam pegar o carro! Aí até eu fui trollado agora! Até eu fui trollado! Você não mexe no carro do seu pai, hein? Mas... Ah, mas só no seu, então? Não, nem no mesmo! Não mexe na mina! Você dá pra acabar com a... Vem com a mãe desse menino! Vem com a mãe desse menino! Bora pra casa dele! Agora, a partir de hoje, você é minha mamãe! Não! Eu gostei mais dessa família! Eu gostei mais dessa família! Porque tem mais coisa diferente a fazer! Eu não vou ser sua mãe! Não! Dá pra pegar R8! Então vamos lá! Deixa eu dar a lavar a calçada, já que você quer morar aqui! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Lavar tem que ajudar em casa! É! Lavar a calçada, você não quer morar aqui! O meu quarto já tá bom! Vai ter que ajudar a lavar a calçada! Guardar esse menino pra cá ver! Chega! E dá essa brincadeira! É! É! Vamos lá, nisso! Vai guardar meu carro aqui! Vai! Vai guardar lá! Guarda lá, papai! Guarda lá! Você não fica me botando em frio não! Mamãe, é brinc... Dá um abraço! Foi brincadeira! Dá um abraço! 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 Deus te abençoe! Amém! Bate aqui, Perolinha! Bate! Você tá com a gente, né? Ô, Perolinha! Eu preciso da sua ajuda pra fazer um outro laje com o papai! Você topa? Ó! Nós vai ter que armar um plano pra gente... Filha! Oi! Nada! Não tô dizendo nada! É! Nada, né, Pérola! Não tô dizendo nada! E quem fica mexendo nas coisas que você vai ver? Nós tá conversando aqui! Assume gente pequena! Vai pra lá! Pérola! Ó! Você vai ter que me ajudar um dia... Pra gente fazer um outro laje com o papai pra gente catar o R8 dele! Você acha que é muito arriscado fazer isso? É, né? Aí... Ó! A gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa, daí você pega a chave... E a gente vai dar uma volta e vai no Burger King! Que é? McDonald's! McDonald's! Vamos ou não? Então bate aqui, então bate aqui! Eu sei onde que tá a chave dele! Você sabe? Ah, então daqui um dia vai fazer! Vamos lá! Mas enfim, rapaziada! Esse foi o vídeo, mano! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de se inscrever no canal! Deixar muito like! E ativar o sininho de notificação! Pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos! Mano, já vão deixando muito aqui nos comentários! O que vocês querem que eu faça com ele, tá ligado? Ideia de trollagem! O que que dá pra gente fazer! Porque agora, mano! Eu e o Thiago, a gente vai levar isso longe, tá ligado? Agora eu acho que ele vai levar eu lá na casa dos moleques! Dizendo que eu sou filho de todo mundo! Vai ser muito engraçado! Tem muita coisa por vir ainda, né? Amém, amém! Tem muita coisa por vir! Que eu sempre nas merda, né? Eu tô junto, mas assim... Agora eu ainda bem que não fizer nada de colocar! Mas a gente gosta disso, né? Papai, o filhinho tá indo embora, tá? Não, é que você não sabe o que o filhinho fez ainda! Foi fechar o portão, derrubou tudo o controle! Montou tudo! Papai! Vem, eu vou esperar vocês agora sair! Peço desculpa, tá bom? Vou esperar você... Foi só pra... Foi de boas vindas! Cadê o controle, mano? Não pode mais deixar o controle! Não pode mais deixar o controle! Não pode mais deixar o controle! Agora pronto! Não, pior que tá uma guerra! Você deixa que todo mundo entrando aí de casa, o bagulho tá louco! É, né? É isso aí! Agora é mais um filhinho! Nossa, agora um filhinho em outubro! Agora você tá ferrado! É um tempinho que tem que ficar com você também! Não dá pra ficar o dia inteiro! É! Não, não! Vamos lá! O que que vai fazer agora? Agora? Vamos lá pra cá do tio Renato! Pra cá do tio Renato? Então tá! Pra cá do tio Renato! Ih! Não, não! Não vou pegar a vaga não! Vamos lá pra cá do tio Renato que a gente vai fazer um negócio lá! Tem um presente pra você lá! Tem um presente pra mim? Vamos! Um presentinho pra mim! Mas enfim rapaziada! Esse foi o vídeozão! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal, deixa muito like! E ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que a gente tá trazendo aqui todos os dias! A gente tava indo embora, mas agora a gente teve um convite aí pra fazer uma coisa aí! Então... Adoro! Não recusou nada! Então é isso! É importante! Mas enfim esse foi o vídeo! Tamo junto! Valeu Arazi! Tchau! Tchau! Tchau!